Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje teremos a Galáxia dos Fogos de Artifício NGC 6.946 Vamos processar essa galáxia Então já deixe seu gostei e se inscreva no canal, clique no sininho e bora pro vídeo Se você ainda não conhece o livro Qual Telescope Comprar, vai estar o link na descrição do vídeo O link do site da editora e do site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro fabuloso Bora abrir logo no Photoshop Eu logo vou fazer um crop gigante Nem vou criar cópia de layer Vou cortar aqui, aqui, aqui Passar aqui Cliquei duas vezes, pronto Agora a gente vai dar um zoom aqui Fazer duas cópias E na terceira A gente vai usar o Ação Lightning on DSO Aumentar o DSO Eu acho que ele vai rápido Aí, foi Agora a gente coloca aqui no Background Agora eu pego o Layer, Layer Mask, Review All Tá branco, então pinta de preto Tá branco, pinta de preto Aumenta o Brush Tool Bota aqui Bota pra branco, que você quer tirar essa região aqui Pronto, agora bota o preto de novo Filtro, Filtro, Blur, Gaussian Blur Tira o Zoom Diminuir um pouco isso E fazer o Merge Down Perfeito Perfeito Agora, uma cópia Aqui vai ser um E aqui eu vou criar outra cópia Pronto Agora eu vou mexer nos Levels O Black Point Vai ser aqui Então a gente puxa aqui E o White Point Vai ser na... Deixa eu dar um Zoom Deixa eu pegar o... O... Esse... Qual o nome disso? Aí, pronto Eu acho que é o... O Sample O Sample Size Eu acho que é Sample Sample A gente puxa pra cá Perfeito Fecha Faz Merge Down Agora a gente vai usar o filtro É... Topaz Labs Ajuste 5 Desde que a gente descobriu o ajuste 5 A gente tem usado ele muito Deixa eu colocar aqui Color Olha, ficou bem interessante Vou apertar o Q Pronto Agora eu vou voltar aqui E no Blue Blue Puxar aqui o Blue Puxar aqui o Blue Aí ficou interessante aí Agora a gente vai fazer um Merge Down Cria uma cópia Aí a gente faz uma curva Diminui a curva Diminui a curva Merge Down Faz outra Pronto Agora a gente vai fazer o Vibras Clica aqui nesse triângulo Aumenta o Vibras Vou aumentar 70 Agora o Merge Down Cria outra cópia E nomear como sendo 2 Agora a gente vai fazer Mexer no azul também De novo O RGB Bota a boca lá Blue Blue Pronto A gente diminuiu aqui Merge Down Agora o filtro Deep Sky Colors Hasta la vista Green Strong Diminuiu o verde Que ele tinha ficado muito verde Então a gente bota aqui O nome 3 E bora mexer nesse daqui Mais Ajustes Selective Color A gente vai pegar o Magenta Primeiro Magenta Eu vou diminuir o Ciano Aumentar o Magenta E diminuir o Amarelo Aí no azul Eu vou Deixa eu ver aqui Diminuir o Ciano Deixar 0 Magenta E aumentar o Yellow O Amarelo Agora o Amarelo A gente vai mexer no Ciano Diminuir o mínimo É menos 100 Ciano E deixar 0 O Magenta E aumentar no máximo O Amarelo Perfeito Vermelho Eu não vou mexer Apertar OK E temos essa daqui Agora a gente vai fazer uma cópia Curvas Diminuir Ficou interessante assim pessoal Assim ficou interessante Então a gente vai ficar Deixar assim mesmo Mag Down Pronto Show de bola Agora Deixa eu criar outra cópia Bora testar outra coisa Salvar aqui como 3 Não 4 na verdade Cancelar 4 4 E aqui a gente vai Mexer no filtro Redify Champion HD Bora ver esse filtro Que eu nunca utilizei aqui no canal Rádio Rádio O raio Não Tá ficando estranho Vou cancelar isso aqui Eu acho que vou deixar assim mesmo Nosso processamento De Sempre Deixa eu ver aqui Level Bright Curva Não Tá bem legal Até tá um pouco Vermelho demais Deixa eu ver aqui no Red Deixa eu diminuir aqui Antes Depois Antes Depois Antes Depois Tá ficando um pouquinho mais estranho Então eu não vou usar isso Deixa eu ver o filtro Deixa eu ver aqui Deep Sky Colors Topaz Qual a gente pode fazer aqui Restyle Será que dá certo? Ficou? Ficou estranho Deixa eu deixar nesse daqui Vou apertar ok E diminuir a curva Puxar isso daqui Não ficou muito legal Deixa eu ver aqui Estou pensando aqui Se eu vou deixar isso Eu acho que eu vou deixar Merge Down Vou colocar aqui Salvar esse daqui A gente vai fazer dois Salvar como Que vai ser F1 Com uma cópia Sem compressão Foi Agora a gente vai Fazer o Layer Layer Mask Review All A gente vai pegar o Brush Tool Pintar aqui Essa região Brush Tool A gente tá branco Tá preto aqui Então a gente vai Bota o branco Puxa aqui Ficou interessante Assim Só interessante Mas Vou deixar assim mesmo Agora Filtro Blur Gaussian Blur Ok Merge Down Interessante Vou criar uma cópia Fazer um filtro Não filtro não Uma ação É o Cadê aqui Local Contraste Local Contraste Pronto Tô com dúvida Se eu devo usar Ou não Eu acho que vou deixar Merge Visible Merge Visible Bora salvar Salvar no 3 Bota fim 2 Fim 2 A gente vai comparar Esses dois processamentos Com uma cópia Salvei Bora ver se salvou mesmo Salvou aqui Fim 1 Fim 2 Fim 1 Fim 2 Esse que parece Mais 3D Alguma coisa assim Mas isso a gente vai analisar No terceiro vídeo Então já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Pra receber a notificação E se você não conhece O livro Qual Tela Scope Comprar Vai estar na descrição Do vídeo O link do site Da editora E do site Da Amazon Onde você pode Adquirir esse livro Fabuloso Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau